E aí meus queridos, sim, mais um episódio de Jurassic World, vocês estão pedindo muito, velho, tá um bagulho insano Jurassic World aqui no canal E olha, se você gosta da série, inclusive a série tá caindo, então eu vou pedir pra que por favor deixe seu like e um comentário E tem o link aí no topo da descrição da playlist da série, então você pode clicar nessa playlist e você assistir todos os episódios Caso você não tenha assistido o primeiro e o segundo episódios, né, e o terceiro, esse é o quarto episódio E também pra você me ajudar a fazer essa série dar uma erguida, compartilhar com algum amigo seu que gosta de Jurassic Park, gosta de dinossauros O jogo tá irado, tá mega caro, então é um bom lugar pra você assistir aqui no canal do Pacífico, tá não? Vambora, por que eu tô na tela de menu aqui? Tô começando esse vídeo no menu E no último vídeo vocês perceberam que vascou, né, fudeu tudo lá, eu perdi a ilha e tal Eu fui fazer uma live no Face esses dias e eu passei por toda a primeira ilha, tá? E aí eu vou aqui mostrar pra vocês como é que tá meus saves, ó, então tem a série, foi a primeira vez que eu salvei, perdidão, 50 minutos de jogo E a série depois de fuder, porque foram os únicos momentos que eu salvei E aí depois eu fiz lá no Face a primeira ilha, que é aqui, ó, o Face... Ah, vocês não tão vendo, que burro, agora eu arrumei Então eu tenho aqui, ó, a série, né, então foi a primeira vez que eu salvei, sem motivo A série depois de fuder, porque oficialmente foi depois que eu fiz o último, sei, porque eu salvei pra gente continuar depois E tem um salvamento automático e o Face Park, que é somente a live do Facebook Neste momento eu tive uma ideia, eu acho que eu vou compartilhar o Face Park O Face Park vai continuar rolando só lá no Facebook E eu vou usar o save, porque eu acabei de liberar a segunda ilha Eu vou usar o save do Facebook pra gente recomeçar a segunda ilha Porque foi um erro meu, eu não ter salvo antes de ir pra aquela ilha E deu aquele desastre, porque vocês sabem que na segunda ilha tem chuva, é um inferno, né? Aquela ilha é uma... Ah, que raiva que eu tenho dessa ilha Então, por isso que eu decidi aqui fazer este save, ok? Então, neste save, deixa eu só mostrar as diferenças pra vocês Aqui o parque tá numa condição que nem o outro Só tá com bastante herbívoros e pouquíssimos carnívoros Inclusive, eu tô com pouco DNA pra estudar Tem aqui um bicho doente, mas acho que a galera já tá indo lá resolver Então, assim, o parque aqui, de novo, tá igual, tá redondinho Aprendi a fazer graças aos comentários de vocês É... é... rede em curva, né? Então, a cerca em curva aqui deixou o parque mais bonito A gente tá só com o... Ah, e eu dei nome pro dinossauro, isso é uma coisa legal Na série do Facebook, a gente... como foi logo depois da eliminação do Brasil Que medo Eu dei nome Então, por exemplo, o único carnívoro aqui, quem que é? O Belga, né? Porque o Brasil foi eliminado pra Bélgica Então, esse é o nosso carnívoro, o Belga E aqui nos herbívoros, a gente tem vários Tem o Fernandinho, que com o chifre, né? Que consegue cabecear pro lado, vai pro outro Tem o Drizeratops Porque o pessoal falou, algum dinossauro gordo tinha que ser o Drize Então, esse aqui é o Drizeratops Aqui tem o Ronalducho, né? Que é outro gorduche Ah, esse aqui é o Struchumon, meu quarto eu não dei Tem o Kaikai, porque esse aqui, por que que é o Kaikai, né? O cabelinho de Neymar Porque, ó, ele tem o cabelinho igualzinho do Neymar, ó O moicaninho, né? Louro Entendeu? Então, a gente tem aí vários... Vários animaizinhos É... Eu acho que a minha câmera pode ficar aqui Que talvez ela atrapalhe mesmo Pra você ainda pensar Então, tem vários, mano O que não falta aqui são dinossauros com apelidinhos Que eu fiz ali na live Ó, o Dormiocossauro Esse aqui virou Dormiocossauro Porque ele não ia pro lugar certo Ele ficava dormindo Tá, então essa é a diferença No mais, o parque tá mega movimentado As pessoas vêm aqui olhar os dinossauros Bastante herbívoros Pouquíssimos carnívoros Um só Mas o primeiro parque está redondo Ok? Então, agora vamos lá para a segunda ilha E dessa vez a gente vai tentar acertar as coisas por aqui Então, tá do zero a ilha Amuerta, tá? A gente vai ter essa segunda chance mesmo Ahn... Só que dessa vez o que eu vou fazer? Daquela vez eu tentei fazer com que os dois parques se completassem Tá? Na outra série Então, os dinossauros que não tinham um E um tinha no outro e tudo isso E foi aí que eu errei A parada é que Todo parque A gente tem que começar como se fosse do zero Com as dificuldades a gente vai Avançar A ilha Amuerta Eu não consigo pular, né? Não consigo Então ele vai explicar das chuvas e tal A princípio o parque, como a gente já sabe Começa todo destruído Olha o vento que tá levando o carro, velho Que loucura, mano Parece que o mau tempo é muitas vezes um precursor do mau comportamento dos dinossauros Se você acredita que tudo está conectado O chamado efeito borboleta Que eu acredito Uma mudança pequena É tudo que basta para criar um efeito dominó Que resulta em dinossauros a soco Não existe rede de borboletas grande o bastante para mantê-los Então, beleza A gente tá aqui Nossa, mano O vento é tão forte que ele leva o carro Eu não sabia disso aqui Então vamos consertar O parque tá quebrado E a gente vai agora dessa vez consertar Mano, não tá dando pra pilotar o carro, velho Tá embaçadíssimo Vamos por fora aqui Consertar as instalações Paca, velho Chuvar é o danado, mano Eu acho que a gente precisa arrumar Certo? A gente precisa colocar uma unidade de contenção A UCE lá De contenção de espécies Pra garantir que a gente não vai ter problema Quando a gente colocar os primeiros dinossauros E começar com alguns dinossauros mais simples Mais fraquinhos, mais tranquilos E não o que a gente fez da última vez Que a gente já foi logo de cá Nossa, cê Beleza A gente consegue aqui arrumar a última rede Uma cerca Beleza E agora a gente pode ir lá, então E abrir o abrigo Certo? Não Fechar o abrigo, no caso Beleza, então Arrumamos mais ou menos o parque, né Vamos dar uma olhadinha novamente no mapa Que eu já não lembro como é que tá A gente tem aqui uma subestação Dando energia pra essas coisas daqui Um postinho da guarda Um abrigo de emergência Uma outra subestação Aqui está a nossa usina Sobrou 16 de energia Esses 16 Eu acho importante Aqui a gente tem uma estação de defesa contra a tempestade Que é interessante O mais importante aqui no momento Eu acho que é a... Que eu não vou repetir o erro novamente É a UCE Né? A unidade de controle de espécimes Eu acho que ela A gente não vai ter muito o que esperar Pra colocar, né O centro da UCE aqui Não é dos mais caros, né E é uma parada que Sem ele o parque oficialmente não funciona Então Vamos garantir que ele tá aqui E vamos começar já A movimentar esse parque Isso é uma coisa que a gente quer Que ele comece a movimentar dinheiro A gente já tem o mínimo básico necessário Aqui pro parque roubar Então ele precisa começar a gerar dinheiro Como que ele vai gerar dinheiro? Dinossauros, né Precisa ter um atrativo aqui Então a gente vai começar a incubar dinossauros O primeiro que a gente vai incubar Vai ser o Strutomimo Né? Claro Só que a gente vai modificar o genoma dele Então eu acho que é um caminho bacana Pra gente começar os mesmos dinossauros Com um genoma diferenciado A gente vai colocar um gene de savana nele Pode aplicar Como é que aplica? Não esqueci Enter A gente vai deixar ele com uma capacidade cardiovascular melhor Então vamos usar esse gene também E vamos aumentar a resiliência dele também, certo? Então aqui a gente vai ter um dinossauro Que vai ter bastante avaliação positiva A gente encarece o nosso Strutomimo Mas pelo menos é um dinossauro diferente Vamos incubar aqui logo de cara Dois Strutomimos Geneticamente modificados Pra essa área aqui do parque Certo? O parque eu creio que ele já tá aberto Outra coisa Como tem a parada das tempestades Eu acho que seria interessante Eu me preocupar Em garantir que as minhas estruturas não quebrem mais Pra isso a gente precisa construir No centro de operações As estações de defesa contra tempestades Certo? Ela consome um pouquinho de energia O que é um pouco chato Mas só dela ficar aqui Ela já protege grande parte do parque E eu acho que deixa de ser uma preocupação Tão cedo as tempestades A não ser que os animais Que quebrem as cercas As cercas são um pouco preocupantes Mas tudo bem Então eu acho que dessa maneira A gente já começa a deixar O parque um pouco mais tranquilo Vamos já liberar dois Truchomomos modificados E assim que esse parque começar Por si só a se carregar A gente começa a planejar direito Os próximos passos Certo? Então aqui vai ter mais uma proteção Contra tempestades As pessoas vão querer vir Pra ver se ele é mal modificado E a gente vai aproveitar isso aqui agora Pra... Ah não Esse é o da UCE Não é o que eu quero né Eu quero aquele de... Não é equipe de guarda florestal Beleza Aqui a gente não tem algumas coisas interessantes A gente não pode fazer o mapa de expedições Nem os fósseis E nem a pesquisa Porque a gente não tem nada aqui construído ainda Então vamos fazer esse parque ficar redondo Mas uma coisa que me dá um lucro Mas eu não tenho energia pra isso né Olha aí que começa realmente a ver O que vai ser mais importante fazer Os fósseis eu preciso E eu preciso do... Eu preciso dos fósseis E eu preciso de expedições Então é um investimento de 800 mil Que eu preciso fazer Mais a nova usina né Então a gente não tem como Fazer esses dois Sem fazer a usina Eu vou chegar esse aqui bem lá pro canto Assim tá maneiro Ó Já vai faltar energia Beleza Eu imaginei Mas mesmo assim a gente vai mandar já o segundo Porque é o mínimo que eu acho que esse parque precisa né O centro de pesquisa Porque esses dois juntos eles geram renda E uma usina Uma usina pequena 500 mil Cara Na risca do dinheiro Na risca do dinheiro mesmo Não vou mandar ela aqui né Porque se não fica o mesmo lugar da outra usina Vou mandar ela mais ou menos por aqui E agora eu posso Aí a torre dela já liga pra cá As subestações estão prontas A gente só precisa realmente Ligar as ruas Essa aqui já vai ficar conectada aqui SS conectadas também SS conectadas também E assim a gente tem tudo O que o nosso parque vai precisar durante um tempo O parque já tá aberto E a gente já tem dinossauros Então eu quero ver realmente O que vai acontecer daqui um tempo Com o parque funcionando dessa maneira A gente não tem mais dinheiro Faz nem esse dinheiro Eu vou ter que começar a mandar o pessoal Fazer algumas pesquisas Relativas A novos dinossauros Certo? As pesquisas estão disponíveis O que a gente quer fazer é isso aqui O mapa de expedições Por que a instalação Centro de fora Ah, eu fiz cagada Eu fiz cagada Eu vacilei Cara, eu tô quase batendo 100% Do geronome do ceratossauro Eu vou insistir Pra garantir esse geronome em 100% Vai ser interessante ter esse bicho aqui crescendo O ceratossauro modificado aqui Eu acho que vai atrair Turistas Que já estão por aqui, inclusive Eu construí o pesquisa Eu queria colocar o de expedição Se eu destruir ele Vai recuperar pouco dinheiro Não vai? 300 mil Não vale a pena Ai, Deus Sempre os mesmos erros, né, Patife? Sempre os mesmos erros, Patife Bom O negócio é esse Vamos deixar Eu quero só ver se pelo menos a economia Ah, vamos solicitar contratos, gente O contrato é que vai pagar as contas aqui Vamos solicitar contrato Do Isaac Porque o Isaac é o cara dos contratos que dão dinheiro Tá, ele quer 200 visitantes Beleza Ainda não posso solicitar outro contrato É, os contratos é que vão ter que pagar Eu tenho 151 visitantes Eu preciso chegar a 200 Com a minha situação financeira atual Vai ser complicado Aumentar esse número de visitantes aí Mas tudo bem Ah Fotografar Vambora Equipe da guarda florestal Vamos pilotar o veículo deles É uma experiência diferente O parque tem as chuvas e tal Que já deixa de dar uma característica bem legal Para o mapa Para o parque Vamos só fotografar Nossa Micharia demais, velho A gente concluiu o genoma do ceratossauro É, mas agora é aquilo, né Não é o ceratossauro no momento Que vai ampliar Ele tá com 100% o ceratossauro 100%, velho Que irado Que irado A gente consegue Modificar Fodamente o genoma do ceratossauro A gente consegue modificar Tudo no senoma do ceratossauro Isso é muito legal Sério Agora O número de visitantes tá caindo Eu vou precisar incubar mais algum dinossauro aqui, velho Eu só não sei qual que eu vou mandar, velho Qual que eu vou mandar De 30 mil Eu não tenho 170 Eu não tenho Eu tenho só Os truchomimo E aí eles vão Mano, quer saber? Eu vou mexer nele aqui Porque eu tô ligado que eles vão tretar É sério Eu tô fazendo mais um É... Diferenciadão Pra eles brigarem De verdade, assim Vamos ver se isso aqui dá uma movimentada Eu precisava bater 200 visitantes Eu tô com 141 E as pessoas não tem o porquê Virar ao parque E eu cometei esse erro Este erro ridículo Que foi o de Não construir o centro de expedições O centro de expedições é o que ia movimentar aqui a bagaça, né? Vamos ver se a gente consegue solicitar mais contratos Deixa eu ver do George Lambert Use uma equipe de transporte da UCE Pra vender pelo menos Transporte da UCE Pra vender Uma espécie de montossauro Ninguém gosta de dinheiro mais do que eu Bem, muita gente deve gostar mais de dinheiro do que eu Mas quando se trata dos nossos animais Os dinossauros Isso não importa pra mim Porque eles são mais importantes Talvez seja uma descoberta mais importante da nossa época Como alguém colocaria um preço neles? Bem, eu sei que você colocou Mas não quero saber Eu acho Adicionar transporte ou venda de dinossauros inconscientes Vender o dinossauro? Tá, ok Quanto custa o edmontossauro ali? Edmontossauro Custa 170 mil Eu não tenho dinheiro pra soltar um edmontossauro Mas peraí Vamos pilotar esse helicóptero? Vou pegar um desses que eu tenho que são iguais aqui Beleza Eles querem descobrir o novo fóssil carnívoro Mas eu tô sem o... Como é que eu vendo? Ah, caraca Mas vale muito pouco dinheiro, mano É mais caro eu fazer o dinossauro do que eu vender ele Não faz sentido Mas beleza É legal saber que eu posso vender os dinossauros também É coitado Ele ficou apagado ali Eu vou modificar mais um instruction mimo Só pra fazer essa missão Então a gente vai pegar aqui mais um deles Vou modificar um pouquinho mais o genoma Porque eu sei que eu tenho algumas alternativas aqui Eu já mudei ali a aparência dele Eu já mudei isso aqui Agora que eu posso mexer isso aqui A gente vai usar esse novo gene E vamos incubar mais um Porque eu acho que pelo menos se eu fizer ele Eu já... Ah, mano Meu número total de visitantes desceu muito, velho Acho que não tem pra que eles virem, né Essa é a parada Não tiver diferença Não tem pra que eles virem O maior problema é só esse, tá ligado Eu não tenho... Eu não tenho centro de expedições Eu vou ter que... Né Eu errei de novo, mano Essa é a verdade É, eu errei e feio isso aqui E meu dinheiro tá acabando Porque o parque ainda não tá dando lucro suficiente Eu vou ter que voltar lá pro outro E pegar fósseis, né De novo a gente vai ter que fazer esse processo Mais um Aumenta o interesse da galera Sempre que eu solto um dinossaurinho Mas não bate 200 nem a pau Cara, é legal brincar com o genoma deles, né Mas a verdade é que eu não tenho muito o que fazer Eu construí o centro de pesquisas Quando na verdade eu devia ter construído a outra bagaça Bom Tudo bem Dos erros que a gente cometeu da primeira vez que chegou nessa ilha A gente tá um pouco menos pior agora É... Inclusive eu tenho uma miss... Olha, eu tenho uma missão pra... Ah, bom, também caguei Eu... Ok, eu tenho uma missão pra concluir ali Mas... Whatever, sabe? Tipo Não é como se... Se eu precisasse de alguma coisa nesse parque Agora também eu preciso conseguir uma avaliação 5 estrelas no parque número 1 Pra começar a pensar no parque número 2 A pegada só aqui agora é Preciso de fósseis Preciso conseguir os 8 fósseis Que eu tenho como pegar Ahm... Pra então eu começar... Ah, eu ia me preocupar com outras coisas Bom, vamos mandar ele aqui Pra onde eles vêm pegar o... Onde tem mais fósseis aqui E esse parque aqui é aquilo Eu posso começar a tentar fazer umas brincadeiras nele Então vamos começar a brincar É... Vamos começar a brincar com os carnívoros Até porque eu tenho o ceratossauro Vamos modificar o genoma dele Vamos fazer um ceratossauro... Com pele diferente Vamos mexer na resiliência dele próximo nível Vamos colocar o próximo nível de ataque nele também Ou seja, ele tá fazendo um bicho bem mais forte Vamos colocar um pouquinho mais de resiliência E mais... A... Caraca, eu fiz um dinossauro diferenciadíssimo, irmão Diferenciadíssimo 860 mil pra incubar esse ceratossauro Porcentagem alta porque o ceratossauro é um dinossauro que a gente alcançou 100% Foi uma das metas que eu tive nesse save aqui Foi bater 100% o ceratossauro porque eu queria ver o que eu conseguia fazer com ele Certo? E tá rolando Conclua a expedição em formação Hell Creek Eu tenho que fazer uma expedição aqui e eu preciso alcançar uma avaliação de 3,5 estrelas Que eu acho que deve vir Principalmente quando esse ceratossauro com o genoma todo modificado rolar O outro ponto que eu tô fazendo é isso Eu vou acumular fósseis ali Pra ir na outra ilha vender esses fósseis Pra que a gente tenha dinheiro pra comprar um centro desses de exploração E começar a fazer planos de desenvolver dinossauro Não precisa de dinheiro Sem dinheiro lá não tem o que fazer E aquele parque ele já é... Ele começa mais caro do que esse aqui Então isso dificulta bastante a parada Vamos ver agora com esse novo dinossauro A gente também tem coisas pra pesquisar aqui na sala de controle Por exemplo Por exemplo O trem Não quero Cercados Ou cercas elétricas Pesquisa genética Eu acho que é sempre legal fazer Pra gente poder Mexer no No genoma dos dinossauros Tá? Eu tô curioso pra ver como é que vai ficar, mano Eu tô curioso pra ver o relacionamento dele com o outro dinossauro que eu tenho aqui Com o Belga Os herbívoros tá tranquilo A minha avaliação desse parque, inclusive, ela é bem positiva, né? É, só preciso de mais dinossauros mesmo Começar a fazer esses dinossauros diferenciadão vai ser legal Eu acho que a galera vai curtir o dinossauro novo Vamos só esperar ele ficar pronto Bom, isso que eu precisava Já devo ter fósseis aqui, certo? Tenho 100 140 Beleza, 140 Vamos estranhar o DNA desse aqui Porque eu tô começando a mexer muito nos instrução mimo E vamos também mexer no Digimon Tossauro aqui Porque daqui a pouco eu vou ter que começar a fazer mais Vamos voltar pra nossa sala de expedição E vamos mandar agora Qual que é a de Hellcrack que ela pediu? Hellcrack Parque dos dinossauros Hellcrack Vamos aqui Só pra fazer a missão ali que eu tenho pra fazer Cara, esse bicho não fica pronto, velho Vocês tão curioso? Tô assim, ó Mas o parque, esse parque aqui particularmente Ele tá bem avançado A gente tá bem tranquilo E financeiramente falando Loco por minuto 139 mil Tá valendo Tá excelente E é da hora que com o tempo que a gente vai esperando A gente vai ganhando mais e mais dinheiro nesse parque, né? Ó o Belga É, Belga! Como eu tô fazendo um mais forte Aí acho que pra esse eu vou dar o nome de francês Que é os franceses comer a gente não na Copa, né? Então acho que faz todo sentido também Só os dinossauros nervosos, irmão! Aí vamos ver se o francês vai comer o Belga Talvez Bom, a gente conseguiu fazer mais uma pesquisa de higiene Isso é interessante Tratamentos médicos É legal sempre se manter atualizado Porque eu não quero que meus dinossauros fiquem doentes E eu não tenha como curá-los Será que os dois vão conviver bem, mano? É dois bits da mesma espécie, né? E o parque continua movimentado A gente tá esperando o nosso helicóptero chegar Pra eu poder Juntar mais fósseis E voltar pra outra ilha, tá? Mas acho que dessa vez Eu comecei a outra ilha um pouquinho mais corretamente, né? Indo pra lá com mais dinheiro agora Eu coloco um centro de exploração desses do helicóptero É agora, hein, mano? Eita, porra! Tá Vem pra cá, filho Ele tem protuberâncias distintas ao longo do dorso E um chifre afiado na cabeça É terrível você se encontrar com ele sozinho Ou em grupo Ele tem que comer A minha preocupação é ele atacar o outro A gente melhorou a avaliação do parque Isso é bom Quase 3,5 O que eu ia fazer aqui? Ah, ia mandar mais uma pesquisa Mais um tratamento médico Temos novos fósseis A ciência é o que define nosso sucesso ou fracasso Às vezes as duas coisas juntas Mas na ilha Matanceiros Você está fazendo bonito Isso merece Uma recompensa Ô, louco Vamos lá, patina, vai Estão tranquilos? Se eles estão tranquilos Quer dizer que a gente pode incubar um outro mais bolado ainda Vamos modificar mais um pouco o genoma dele Esse aqui não dá pra mexer Então Mas dá pra deixar ele um pouquinho mais Mano, um pouquinho mais forte Velho Ai Aqui já está no máximo E aqui dá pra Ir pra ele Bichão Bichão Esse aqui vai me custar R$8.000 Tem R$4.000 Pra ser feito Mas o bicho é o Mano Forte Mais uma pesquisa concluída E eu preciso esperar eles voltarem com novos fósseis Beleza Vamos ver A gente tem mais pesquisas genéticas Pra desbloquear aqui Mas eu acho que também está na hora de pesquisar Umas melhorias nas construções Por exemplo Rendimento melhorado da usina elétrica Talvez seja de uma maneira Se eu melhorar o desempenho da minha usina elétrica Eu vou lá e deleto uma das usinas Pra também Entrar uma grana Com esse agora Eu vou aumentar pra 3,5 estrelas O meu parque Pois é, mano Ah, esse aqui é o francês, né? Porque o belga já está lá Mano O francês e o belga estão tranquilões, velho Eles entenderam, ó Está tranquilo Tranquilaço Beleza A gente está saindo mais um aqui Enquanto isso Estou pegando mais fósseis, né? Pra vender lá na outra ilha E levantar um pouquinho de dinheiro Eu preciso juntar 400 mil Pra construir o negócio de expedição E eu preciso juntar O que mais? Está chegando mais um helicóptero aí Nice Ainda não dá concluída Até ele pousar 400 mil Mais o equivalente A fazer algum dinossauro Que chame muito a atenção Os carnívoros estão na casa Dos bilhões aí, né? Beleza Uaiang 18 mais 45 Mais 40 Quando as coisas dão errado A quem recorrem primeiro? Isso mesmo Pense neste contrato Como uma preparação Para a nossa vigilância constante Aqui está valendo muito pouco dinheiro Se valerem pouco dinheiro Eu vou ter que me livrar, né? Beleza 2 E vou mandar mais uma expedição E aí já dá pra voltar lá Pro outro parque, né? Como eu estou precisando melhorar O que? O Edmontossauro? O Edmontossauro é onde Que eu estou precisando melhorar Então vamos mandar aqui Ah, é verdade Lá no outro trailer Inclusive eu preciso fazer Um Edmontossauro, né? Por quê? Porque fazendo o Edmontossauro lá Eu faço a missão De vender o Edmontossauro Isso vai ser interessante Mais uma missão concluída O difícil lá está sendo Fazer as missões Sem ter dinheiro, né? Quando eu tiver dinheiro Para começar a fazer os contratos Acho que a coisa Começa a caminhar melhor no parque E é aquilo Alcançando o nível de missão A gente ganha um milhãozinho, né? E um milhãozinho É aquela gana Que a gente realmente consegue Fazer a diferença no parque É só sair Mas esse bicho A gente evolui ele Chegar ao helicóptero Com os fósseis A gente vai para lá Vende todos os fósseis Que temos Hora da janta Planes, deixa eu mandar aqui A equipe de guarda florestal Reabastecer os alimentadores Nesse meio tempo Novas pesquisas estão sendo desenvolvidas Isso aqui é um negócio Que eu queria Mas eu não tenho dinheiro Construções ainda não Melhorias Cadê as melhorias de energia? Proteção contra apagões, né? Ai, agora mais um Beleza Obrigado por ajudar a criar Entretenimento Beleza Bateu 3,5 estrelas A avaliação do parque Por causa dos dinossauros modificados Pra cá, meu filho Vem pra cá Esse aqui vai ser o inglês Só falta o croata Pra gente fechar aqui As quartas de final, hein? Opa Achou comida Foi comer É isso? É, beleza Beleza, mano Olha aí, ó Parque todo avançado, velho Esse parque 1 aqui É muito tranquilo De fazer as coisas Caminhar nele Embaçado é o 2, né? Eu tô ouvindo O barulho do meu helicóptero Ele tá chegando Com os novos fósseis E deixa eu ver Putz, ainda podia ter mais 2 22, 15 Ah, muito pouco dinheiro Muito pouco dinheiro Mas beleza Eu tendo capacidade De fazer um Edmontossauro lá Eu já consigo fazer uma missão E a coisa já começa A caminhar um pouco melhor O parque lá Tá bem mal avaliado, né? Mas a gente tem 3 contatos Em andamento lá Então vamos lá Vamos acelerar esses contratos Com isso a gente vai melhorando A avaliação do parque E com isso a gente vai Crescendo esse segundo parque aqui Eu acho que dessa vez De frente da outra Que eu acelerei um pouco E mais devagarzinho Vai fazer com que os parques Funcionem melhor, né? Aliás, você quer mais vídeo? Deixa o seu like Acessiu até agora É porque você gostou Então deixa o seu like aí Que é nóis, meu parceiro A gente não vai apoiando a série aí Que, mano Porra, os pedidos de vocês Me animaram pra cacete Em trazer mais vídeos dessa série E esse jogo é muito bom, né? E eu gostei de jogar em live também Então eu ia quase Quase transformar em um jogo de live Ó, essa geração Essa estação Tá gastando muito dinheiro E tá rendendo muito pouco Bom, vamos lá Primeira coisa que eu preciso fazer Então Fósseis Aqui Ver os fósseis E vamos começar a vender Esses fósseis, né? Pode vender Pode vender tudo, meus queridos Pode vender tudo Tá, eu acho que eu vou destruir Uma das estações de energia E melhorar essa aqui Que tem, né? Essa aqui tá quase sendo tudo usado A energia elétrica É algo que simplesmente Não podemos ignorar No funcionamento do parque Sem energia Rendimento melhorado Putz, mas muda muito pouco, né? Ela gera 76 Então tá sobrando 7 Então essa aqui é uma Que eu queria muito vender Mas se eu não consigo melhorar Ela ainda mais Não adianta nada, né? Aí eu não tenho dinheiro Pra fazer mais nada Deixa eu fazer o Edmontossauro Aqui É o Edmontossauro O Edmontossauro Não pode falhar, velho Mano, tá Esse aqui tá usando 10 de energia Esse aqui tá sobrando 7 Mano, que raiva isso Ah, mano Mas olha Eu posso fazer o seguinte Qual que é o centro de pesquisa? O centro de pesquisa é esse aqui Ele tá gastando dinheiro E eu não preciso fazer pesquisas aqui Eu posso evitar isso Então eu vou demorar ali O centro de pesquisas E agora Mais que nunca Essa usina aqui Tá desnecessária Agora deu nice Agora vai sobrar energia E economizar dinheiro Boas ideias O Edmontossauro Vai sair daqui Maneiro E eu preciso talvez Mandar um carnívoro aqui Porque é o que vai atrair Mas eu não tenho dinheiro Nem pra isso, velho Obtenho um fóssil de carnívoro Numa expedição Então vou mandar aqui Pra buscar um fóssil de carnívoro Ah, então Aí que tá As expedições eu não tenho, né? Esse é o pepino Não, eu acho que isso aqui Ainda não vai dar pra fazer Vai faltar energia É, vai faltar energia Ah, um de energia, brother Não é possível Deve ter alguma coisa aqui Que tá consumindo energia Que eu consigo destruir Bicho, um de energia Não é possível isso Ah, meu Deus Consome 5 Consome 3 Tá, já sei o que eu vou destruir Eu nem destruí ele Por causa Eu destruí ele Por causa da energia A questão energética Pode ser um pepino Mas agora eu posso Por exemplo Fazer mais uma missão Então ok Erramos um pouquinho Mas acertamos o resto Ele quer um carnívoro Certo? E a gente pode pegar O do Velociraptor Por aqui De Lofossauro Eu vou pegar o Velociraptor Mano E talvez O primeiro Velociraptor Que eu implante Não seja aqui Mas lá no primeiro parque Mas eu só vou fazer Essa missão O Edmontossauro Já deve estar pronto Pode liberar ele Cadê o meu helicóptero Da UCE Nosso público aumentou Graças aos seus esforços Você conseguiu Disparo atingiu o alto Boa Controle de recuperar Vender o Edmontossauro Ok Boa Ele vai ser vendido Eu vou obter o fóssil Mais dinheiro entrando O parque funcionando Interessante Estou sem o centro de pesquisas aqui Mas acho que por enquanto Olha Vamos embarcar o dinossaurinho Para a venda aí Olha como ele vai Caraca moleque Eu já carreguei Tanto desse bicho É o Edmontossauro É o que eu mais caminhei Estou traficando Agora estou traficando Um dinossauro É brincadeira né Tudo errado Nesse jogo Só as posturas de cuzão Bom Bora solicitar um contrato Como eu tenho Esses dois estão sendo feitos Vamos solicitar um contrato Da doutora Não tem muita opção Temos uma nova oferta Que você deveria conseguir Ah Anquilosauro Acho que eu ainda não posso Nem pesquisar o anquilosauro Eu só queria que esse parque aqui Boa mano Ele está dando lucro Mulher Acertamos a mão Velho Para Aí sim Velho Agora é só a questão Pô Aí sim Deu ótimo Deu ótimo A gente pode Botar uma bela cerca Para Para animais herbívoros Para dinossauros herbívoros Daqui a pouco A gente pode começar A pensar Na cela Dos carnívoros Nossa Que delícia Velho Acertar a mão assim Brother Que coisa linda E agora eu posso Começar a pesquisar Novos dinossauros Garoto Vamos ver o que a gente tem aqui Aqui a gente sabe Que a gente vai só vender Boa Um Velociraptor em ambar Altíssima qualidade 40 mil de explorar De extrair Extrai Vamos embora Esse parque aqui já começou A dar dinheiro Pode vender esse aqui também Pode extrair esse DNA aqui Esse aqui é o parque Que vai desenvolver O Velociraptor Irmão Essa é a pegada Eu só não posso colocar Esse Velociraptor no parque A gente sabe que ele não dá conta De segurar ainda Mas está tranquilo Vamos mandar uma segunda aqui Velociraptor por aqui Qual que é o O equilodilofossauro Não é o que eu preciso Eu preciso do equilo Anquilosauro É o que eu preciso, né Eu preciso do anquilosauro É uma das minhas missões Então vamos mandar aqui Para já começar a desenvolver A pegar o anquilosauro Porque é o genoma O próximo genoma Que eu preciso desenvolver Enquanto isso Esse parque aqui Começa A se sustentar Que parada insana Que parada insana Acertamos a mão Acertamos a mão Lindamente Inclusive agora Eu posso começar a investir Ah não Mas aí a energia Eu acho que eu não tenho o suficiente Tem zero energia sobrando O parque precisa estar Um pouco mais rentável Para eu planejar Uma segunda usina hidrelétrica Uma segunda usina E aí essa segunda usina A gente conseguir Crescer o parque Porque por exemplo Eu queria agora Para aumentar os lucros dele Eu poderia fazer lanchoné Essas coisinhas Mas sem condições Devido a atual situação Os carnívoros Eu acho que ainda não é bom Eu produzi O parque já está Com um milhãozinho Na conta E eu posso solicitar Um novo contrato Vamos solicitar um Do Isaac Porque o Isaac É o que dá dinheiro É sempre um prazer Trabalhar com você Ah E ele quer que eu faça Um centro genérico De pesquisa Mas Não é o momento ainda Será que se eu mandar Um Um ceratossauro Aqui Eu aumento O fluxo de pessoas No parque E consigo aumentar Os lucros Ou eu penso Não mano Vamos pensar nos herbívoros Primeiro né Acho que é mais fácil Eu manter controle Dos herbívoros Do que dos carnívoros Então por exemplo Eu posso modificar O genoma do triceratops Isso é interessante de fazer Certo Vamos fazer um Com o gene alpino Ahm Com um pouco mais De rigidez nos dentes Com a pele um pouco Mais resiliente E beleza E acho que a gente pode Agora incubar um desse Vamos pra próxima O roiangossauro Posso já incubar Um roiangossauro Não Vamos modificar O genoma do roiang Vamos dar um gene de savana Pra ele também Deixar ele com a pele Um pouco mais resistente É isso aí É o que dá pra fazer Com esse aqui Então O cubano rum É o ankylossauro Certo Mais fósseis novos Libera o Velociraptor Ai Tá Eu vou dar uma segurada Essa Velociraptor aí É A gente tem aqui O coritossauro E o ankylossauro Ambos a gente tem Zero por cento De pesquisa em cima Então vamos extrair Os dois DNAs E vamos mandar A nossa equipe De pesquisa Pra um outro lugar Coritossauro Edmonto Ankylotriceratops Venho aqui Pegar mais do ankylossauro Que é a nossa missão Torcer pra nenhum Desses dois Dar errado E o parque Por si só Com a liberação Desses dois Eu acho que eu consigo Já começar A atrair mais público Eu não dei nome Pra esses E esse aqui Que não acordou jamais Ele vai morrer afogado Traz ele pra cá Só pra ele acordar Ele tá morrendo Deixa eu ir debaixo Da água Beleza O triceratops Modificado Irado Olha como ele vem E o Rua Angossauro Também tá pronto Pra ser liberado Mano Topíssimo Transporte iniciado Fez o bichinho voar E vai soltar ele aqui Agora Tá ótimo O genoma Danquilossauro Já tá evoluindo Bastante Mano Ainda tô muito nervoso Pra começar Pra incubar Carnívoro Aumentei o número De visitantes Beleza O lucro Já subiu Bastante Só com animais herbívoros Só com animais Que não me oferecem Praticamente risco nenhum Tem um risco ainda De quebrar uma grade Fugir Atropelar uma galera Esfomeado Pô amigo Mas tem tanta comida por aí Vou colocar mais um alimentador Mas esses alimentadores São caros pra cacete Meu nome é Claire Deary Já estive nas ilhas antes Cometi alguns erros Na ilha Nublar E tentei criar algo positivo Com eles Eu acredito No que estamos fazendo Só precisamos fazer Do jeito certo Mas ele não come Porque ele não quer né Você precisa cuidar Dos seus dinossauros A saúde deles É de vital importância Fósseis Vamos lá Cara Eu vou puxar Pra tentar bater 100% dele E foi merda Essa pesquisa Inclusive né Isso não dá pra negar Não Aqui Mundo Cara Vamos voltar A pegar Velociraptor Ali tem o Dilophussauro E Choncoquiosauro Cara Vamos pegar o Velociraptor Por enquanto Pra eu poder desenvolver Mais esse fóssil Do Velociraptor Ali eles estão cuidando Do outro Beleza Só não ter o centro De pesquisa Realmente tá me travando Um pouco Mas não dá velho Não dá mesmo A gente precisa melhorar Os lucros aqui do parque Antes de pensar nisso Não tem novos Pra incubar Tem que esperar Tem que esperar 1 Quilossauro Ah Levário Virou-se Raptor Construa Conex Fornece Energia Pra um centro De pesquisa Solicitar um contrato Ih Cheguei no limite Ok Isso é preocupante Não poder solicitar Mais contratos Ah Me deixa encanado Velho A avaliação do parque Tá quase batendo Uma estrelinha Deixa eu ver O que eles falam Do parque A satisfação É baixa Porque a avaliação É baixa O gerenciamento Responsável Dos nossos animais É tão importante Quanto a criação De um ambiente Seguro Para os visitantes Olha como ele vai Que bonitinho Todo gordinho Pulando Beleza 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 mano Tudo velho Redondo Very nice Bros Agora é só aquilo Né velho A gente fazer a pesquisa Do genoma Do anquilosauro Que eu vou depender Do helicópterozinho E voltar o tempo inteiro Aumentar a variedade De dinossauros Ah Que saco Eu precisava fazer Mais um De carnivorito Mano Que eu consigo incubar Aqui diferente Já tem tudo velho Acho que é de monta Só que eu tô sem nenhum Vamos modificar o genoma Desse de monta Edmontossauro Aqui E vamos fazer um Porque eu acho que eu não tenho Nenhum Edmontossauro Aqui né Cara Eu preciso de um Carnívoro Eu preciso de um Carnívoro É provavelmente O próximo passo Que a gente vai ter que fazer Cadê minha expedição Então voltando Chegou Só porque eu falei Eles chegaram Vamos ver que fósseis Eles conseguiram Beleza Pedrinha de 100 mil Pedrinha de 40 mil E velociraptor A gente vai conseguir O suficiente Pra poder Pegar ele E agora eu preciso Lá mandar Pegar Fósseis de Anquilotossauro Anquilossauro O anquilossauro Tem aqui só Vamos nesse ponto Aqui E depois tem um novo Animal herbívoro Que é o Chongikokossauro Também ali no mesmo lugar Que tem mais fósseis Do Huayangossauro E também tem dois pontos Pra pegar do Dilophossauro Dilophossauro Eu acho que é o Dinossauro com o nome mais legal Dilophossauro Parece o Dinofauro Beleza Tudo Redondim Parque avançando Visitantes aumentando A avaliação Subindo Obviamente que não tá igual O nosso primeiro parque Mas Está muito bem Não é mesmo Jovens Enfim Manos Já acabamos esse vídeo Por aqui Acho que dessa vez A gente conseguiu acertar E vai dar continuidade A série Porque podia ter sido O último episódio Do último vídeo Mas graças a vocês Eu continuei E vambora Porque são um total De cinco parques Então agora Esse processo Opa tem Aqui ó Vamos liberar E vamos ver se a gente Pelo menos baixa Esse aqui A gente quer né E agora eu posso Fazer o Velociraptor Mas eu acho que Eu não tô pronto Pra fazer o Velociraptor Ainda O lucro voltou a aumentar Eu acho que Pra fazer o Velociraptor O único jeito Seria com cercas elétricas Né É Sem a cerca elétrica Eu acho que Eu não vou arriscar Então manos Vai ficar o plano No próximo vídeo Cercas elétricas E Velociraptor Eu acho que é o caminho Que a gente tá procurando Pra colocar Esse parque No mapa E se você quiser isso É Fica pro próximo vídeo Vai Já tá muito tempo Vocês vão ficar cansados Fica pro próximo vídeo então Cerca elétrica Velociraptor Tamo junto Um beijo do Patif Até lá E valeu E valeu E valeu